Um ambiente que exala a paz. Você já conhece a comunidade Xalão? Então você vai conhecer comigo agora. Vai passar a conhecer um pouco mais desse lugar, cheio de paz, cheio de tranquilidade e que reúne muita gente de Arapiraca. Ao meu lado, Maria Doralice da Silva, a Doralice, que é coordenadora da comunidade Xalão. Primeiro a gente começa perguntando o que é exatamente a comunidade Xalão, como ela nasceu. Então, para nós é uma grande alegria recebê-lo aqui na nossa casa. A comunidade católica Xalão, ela é uma comunidade que tem por carisma de paz. Esse nome Xalão é uma palavra em hebraico que significa paz. E aí, como foi que ela nasceu? Pelo uma oferta de vida. Um jovem que tinha 18 anos, que ele foi escolhido, que é o nosso fundador, Moisés Louro de Azevedo, ele foi escolhido para dar um presente ao Papa, uma das visitas de hoje, São João Paulo II, que ele teve uma oportunidade de vir visitar o Brasil e, por sua vez, a cidade escolhida foi Fortaleza. E, em meio a essa escolha, por um bispo, escolheu Moisés Louro de Azevedo para dar um presente ao Papa. E o presente que ele escolheu, depois de muito tempo, horas e horas de oração, foi ofertar a vida dele em favor dos jovens, os jovens que vivem na droga, os jovens que vivem se prostituindo. Então, ele, naquele ano, em 1982, ele ofertou a vida dele para os jovens, para a juventude. E assim nasceu a comunidade Xalão, onde acontecem várias atividades ao mesmo tempo. Isso. Célula dos Irmãos da Comunidade, grupos de oração. Nós temos aqui uma sequência. Noite de louvor, grupo de oração, grupo para criança, grupo para jovens, grupo para adolescente, grupo para casais. Então, assim, tem todas as opções. Você realmente não tem uma vida focada em Deus se você não fizer essa opção. E, neste sábado, a comunidade Xalão vai estar promovendo a Festa das Tribos a partir das 20 horas. É um encontro musical onde um variado repertório vai acontecer. Explica para a gente como é que vai ser, Doralice. Então, o que é esse evento? Promovido pela comunidade católica Xalão. Onde nós vamos ter uma oportunidade, é, Max, de várias bandas católicas se apresentando. Nós vamos também ter um momento de intercessão, um momento de adoração. Nós vamos ter também uma evangelização, confissão, uma tenda de confissão, oração e aconselhamento. E, sem esquecer também, os produtos da comunidade, tanto livraria. Temos também os nossos irmãos de serviço na lanchonete. E, para finalizar todo esse evento, nós não poderíamos deixar de apresentar um dos grandes espetáculos da comunidade católica Xalão, que é o Canto das Íris, que também está inserido dentro dessa festa. Bom, você está se sentindo sem direção, desconsolado, triste. O convite está feito. Você pode participar desse grande encontro, a festa das tribos, sábado, a partir das 20 horas, junto com a comunidade Xalão. E, para a gente terminar, eu só queria que você desse o endereço, Doralice. As pessoas que estão nos vendo agora, se elas quiserem entrar em contato com a comunidade, como é que elas fazem? Pronto. O nosso centro de evangelização, ele fica aqui na rua Professor Domingos Correia, número 933, que fica quase vizinho, essa agência de ônibus da Real Alagoas. E uma coisa também que a gente foi deixando de lembrar, que às 20 horas começa o evento, e às 21 horas nós temos já a celebração da Eucaristia. E meia-noite será a Dora Santa. Assim, é uma noite, é um evento também gratuito, não se vai se cobrar taxa nenhuma. O que se pede é apenas que aqueles que puderem levar um quilo de alimento não perecível para nós fazermos doações a algumas entidades da nossa cidade. Então, para você, xalão! Com imagens de Everton Silva, Max Farias, para o portal 7 Segundos.